Se desviar ou tomar o caminho, não o acompanhe, siga a estrada reta do bem, pois só assim conseguirá ter alegrias em seu coração. Estude por mais que puder. Ouça os conselhos de seus pais, seja pura e sincera em suas afeições, pois assim construirá uma vida nobre e digna. Que assim seja. Que assim seja. Para sempre, agora que fecham seus olhos e agradeçam os pensamentos de Jesus Cristo, que possam hoje estar presentes na nossa casa, toda a espiritualidade e a vida que a gente se encontra presente a cada um de muitos, que estejamos intuindo na nossa periola, na periola da nossa periola moral, na nossa periola espiritual. Que o nosso irmão, que hoje é a periola palestra, possa ser intuído pela dificuldade da vida, para que sua mensagem chegue a todos que possa ser mais de nós, que possa ser mais de um momento que consigamos colocar em um prato da nossa vida, na nossa periola espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Quando Jesus disse. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. a oferenda será agradável, porque virá o coração puro de todo o mal que saiu. Materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, deviam conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dados materiais, ele espiritualizou o sacrifício, mas o preconceito com isso não tem, se não, mais força. Oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo o sentimento de ódio e de anuosidade, todo o mau pensamento contra o seu irmão. Só então, sua prece será apretada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis, e me ensina Jesus, por estas palavras. Deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ire primeiro o seu conciliar com o vosso irmão. Se quiserem, sim, agradáveis ao Senhor. Assim seja, e assim seja, e assim seja, e eu vou dar uma palavra para o seu irmão. Muito obrigado a todos. Eu tenho aqui mais uma oportunidade de trabalho nesta casa, só que em um último prédio, foi a primeira oportunidade, e mais este convite, ofertado pelos nossos irmãos e irmãs. Quero saudar todo o público aqui presente, os internautas que nos acompanham, também de casa, e creio que aqueles que precisarem, também que acompanharem a página que estejam acompanhando nesta palestra, possam tirar um fio condutuo para a sua vida. Traga um abraço para a terra, nesse contrário, do número 50, a ciência aberta do verde, casa do qual eu faço parte. E hoje, trouxe uma proposta de estudo, baseada dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa proposta, ela está lá no capítulo 17, intitulada como Sente Perfeito. E o item, caprichosamente, não poderia ser diferente. O homem de bem. Para isso, o nosso formulador deste livro, que Deus dedicou a sua vida para com ele, Allan Kardec, ele tinha um texto do Novo Fechamento, mais precisamente no livro de Mateus, Marcos, João e Lucas, os Evangelistas. Algo que possa nos trazer o fio condutuo. Porque nós, quando pegamos a Bíblia, falemos, nós atemos muito a conceitos. Então, lógico isso. Mas, muito mesmo. Eu digo, eu vi, porque eu tive muito desfavio. Ao longo dos séculos, nós abandonamos um conjunto de prática, um conjunto de ideologias. Vou citar aqui um povo que, antigamente, nós, alguns, com certeza, devem conhecer, que são as práticas greco-romanas. O que aconteceu com esses espíritos ao desencarnar? Os greco-romanos, ele, quando abriu a sua aula, uma aula evangélica, ele conheceu o Espiritismo, eles trouxeram consigo, nada mais e nada menos, todas aquelas práticas e todas aquelas culturas. Por quê? Porque o Espírito, ele não muda de uma hora. Eles se deparam do Espiritismo e começam a trazer aquelas práticas antigas da encarnação passada. Eu mando a compromisso com a caminho da luz, nos dias que todo aquele grupo que agride, que prejudica, ou que faz algum mal para um outro grupo, numa próxima encarnação, ele vai vir, dentro deste grupo, aquele que fez mal. não aconteceu diferente com aqueles espíritos greco-romanos, que percebiam e faziam festas para com os irmãos cristãos. Eles recarnaram dentro do cristianismo. E o que que aconteceu? Quando isso acontece, eles trazem consigo aquelas práticas de adoração. que os greco-romanos, antigamente, eles eram baixos de práticas, eles deixavam a chávra pronta, só mudavam a cabeça do adorador, ou seja, do imperador pelo qual o chávron morreu. Neo saía, assumiu o imperador, eles pegavam a cabeça, tiravam, e colocavam a outra cabeça, e começavam a adorar com o espírito. Entendeu? Então, qual é o princípio da reencarnação? O princípio da reencarnação que nos traz quando o freco-romanos vem e nasce uma espírita na família costã é o princípio educativo. O princípio educativo da reencarnação nos traz todo esse tema ator. E o cristianismo, quando ele adota essa prática de adoração, porque não nos enganemos, nós temos mil lindos de adoração à árvore, ao sol, ao animal, isso nós viemos trazendo no nosso sete dias passadas. E o greco-romanos tem uma fecha diferente. O que foi que ele fez? só trocou a cabeça de César pela cabeça de Jesus e continuou adorando. Algum problema em adorar Jesus? Eu não vejo nenhum. Eu não vejo nenhum. O único problema é quando eu me limito só à adoração. Quando eu não faço da minha vida aquilo que ele veio nos trazer quando esteve aqui nessa terra. porque a vida e a vinda a vida e a vinda de Jesus ela teve um objetivo. E é daí que nós temos que seguir esse objetivo. Quando nós começamos a fazer essa mudança com a mudança de César colocar Jesus e começar a adorar essa estátua o que de mim fez algo mais interessante ainda. Trocou a estátua de Jesus pelo crucifício. Algum problema? Nenhum problema. O problema é só a limitação. Certo? Aí eu vou trazer a história não muito longe agora do século XX de Mahatma Grande. Ele passeando pela colônia colônia essa que era como é que se diz policiada por saudades ingleses ele ao entrar na praça se declarou com um saudado. O que que esse saudado fez? Se aproximou de Mahatma Grande e defendeu um soco no bolso de Mahatma Grande. Lá ele veio a cair levantou e olhou para o saudado. O saudado não contente definiu um outro soco em Mahatma Grande. Ele tornou-se caído. Quando Mahatma Grande levanta o saudado faz a seguinte pergunta quem te ensinou a ser um covarde? Mahatma Grande de Mahatma Grande e fala esse que está pendurado no seu peito pregado nesse crucifixo. Porque Mahatma Grande ele não tinha e não tem e não tem a violência como prática como revidar da violência. Então imagina a vibração de Mahatma Grande falando aquilo para aquele saudável. Eu vou dar uma leve história para quem é mais antigo vai entender. Eu quando entrava numa sala de casa que meu pai estava conversando com a minha vizinha e eu entrasse no meio da conversa meu pai estava passando a olhar. Eu já entendi a vibração do que ele queria me falar. agora imagina Mahatma Grande falando isso para aquele saudável. Imagina a vibração. Então a figura de Jesus passou-se a ser apenas a vibração porque aquele saudável era cristão mas era violento. Um cristão agredindo é uma abirração. ele não entendeu por que Jesus veio. Ele não entendeu a vida de Jesus aqui na terra. Então esse tipo de atração é que nós temos que fazer como consequência para a nossa vida. Citando mais um pouquinho o que você deve observar que esse tipo de relação para com Jesus ela tem que ser assim uma relação bem íntima da seguinte forma nós ao longo desse tempo e ainda hoje nós nos deparamos com aqueles cristões que fazem o seguinte meu Deus do céu uma adoração meu cartão de crédito estourou porque a gente percebe que após uma adoração vem o pedido então o cristão além de adorar de forma limitada Jesus ele passou a ser pedido nós só lembramos de Jesus véspera de uma cirurgia véspera de uma prova a utilização me ajuda mas Jesus vai ajudar somente a você você ter o seu melhor para você estar ali uma coisa que eu vou falar que é fora da palestra mas eu tenho que falar para trazer o arco para essa reunião a palavra sorte é simplesmente a oportunidade aparecendo para quem está preparado certo então se você está preparado se você meu Deus do céu será que eu vou tirar ou anota nessa prova você ajudou a oportunidade apareceu você estava preparado então a pergunta que vem então haveria um adorador pedindo de ter algum próprio eu vou tirar alguma coisa para eles se você não está pedindo dessa se você não está pedindo para Jesus alguma coisa que é do seu interesse para o próximo o único problema é quando a sua limitação fica somente nesse ponto adorar o Cristo aí chega o Espiritismo de uma certa forma e nos entrega a cartilha de como podemos ser um espírita ou ser uma pessoa boa aí eu trago a história de Confúcio China milenar lá atrás 500 anos somente antes de Cristo vocês vão ver se é ele é lembrado no livro A Caminho da Lua e Salve o Irmão é o Caminho da Luz de Emmanuel porque ele é um missionário certo e ele traz ele busca trazer para entregar o seu propósito o seu objetivo aos seres daquela época dois índices que é o Shun não cinco isso aí são as características o Tau e o Te o Tau que é o que nada mais nada menos o Tau é não faça para o outro aquilo que eu não quero que o outro me faça isso é Confúcio há 500 anos antes de Cristo vir então Jesus o homem moralmente íntegro ele tem duas características dentro do Tau certo que é o Shun e o Shun o Shun vamos falar só o Shun se nós fizermos 95% do que isso que Confúcio disse lá atrás nós resolveremos 95% das relações entre os seres humanos na Terra imagine você de uma forma bastante resumida pimenta no olho do outro refresco duas gotinhas de pimenta no meu olho dói pimenta no olho dói aí vem a reencarnação e coloca duas pimentinhas duas gotinhas de pimenta no seu olho então não fazer para o outro aquilo que você não quer que o outro lhe faça isso é o Shun o Shun é ter o seu melhor você não tem que fazer porque que não faz melhor mas o Sérgio Portela já disse faça o melhor da melhor maneira que você puder enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda então se você não vai ter que fazer faça o seu melhor faça aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você imagina você com dor que eu vou explicar mais um pouco o detalhe sobre dor depois desse livro você chega em uma farmácia com dor com a sua receita o que que você espera da tenente que ele trate como você gostaria ele fosse matado ele não vai ter que fazer o serviço dele então o que que ele não faz com um melhor de volta dele entendeu o que que está com o nosso é o então ele se colocando no meu lugar 95% das relações entre o ser humano gringo e o próximo já está resolvido agora quando ele dá o melhor de volta dele aí aí que chega 100% quanto a dor ponha uma coisa na cabeça de vocês que eu também estou colocando na minha a dor ela iguala todos os seres humanos dor é dor não importa se você é evangelho não importa o seu partido político não importa a sua orientação sexual dor é dor uma pessoa que perde um filho dói igual a um evangelho que perdeu a um católico que perdeu a um espírito que perdeu só tem um problema na dor cada um sofre a sua então quem vai sentir a minha dor sou eu eu estou na mesa de uma cirurgia o médico vai vai me importar quem vai sentir a dor a hora não estou na especial mas após operatório eu vou ter que sentir quem sente a dor é o médico ou sou eu sou eu então a dor ela é igual todos os seres em nós se você acha que uma pessoa é diferente de você ou não merece o seu respeito pense numa infecção intestinal ambos vão sentir a visão então quando aquele saudável que é aquele de um grande lá atrás ele é a cristão mas ela é a cristão violenta e o meternismo da reencarnação quanto a isso é interessante porque a reencarnação faz assim muda o lado hoje eu volvo amanhã sou o lado hoje eu traio amanhã sou traído hoje eu faço mal ao meu próximo amanhã ao meu próximo é vazio mal comigo é educativo como isso está lembrado céu e fé pode governar a vida futura quando eu faço um mal a alguém eu tenho que automaticamente passar por três itens BIP não esqueçam essa palavra BIP perigo 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 se der o BIP eu quero fazer mal pra fulano de tal lembra mal que eu fizer pra fulano de tal eu vou ter que ir atrás mas antes que eu reparar eu tenho que me arrepender então o BIP do pódio perigo perigo ele fala sobre indulgência para infecção e perigo das ofensas eu tenho que passar por esses três não agora eu vou passar para perigo você vai se arrepender você vai ter que passar por aquilo e você vai ter que reparar aquilo então esses três elementos quando nós colocamos duas botinhas de primeira na oito no oito próximo quando vem a expiação vem duas botinhas de pimenta é tão legal isso né eu vou cortar uma orelha amanhã minha orelha é perdida isso é isso então quando há esse propósito de mudar o povo nada mais nada menos a reencarnação nos traz um princípio educativo se você não aprendeu você vai voltar para se reeducar não voltar o espírito porque o espírito ele não é tá isso é fato certo porque gente arco verde permaneou na cidade onde morei também no brasil no mundo tem pessoas que andam como gente tem pessoas que falam como a gente tem pessoas que se vestem como a gente mas não se enganem é só a casca porque tem pessoas que nós observamos que nossa essa pessoa é tão não sei o que vai acontecer com ela não isso não nos cabe porque o que cabe a julgar é somente Jesus indulgência para a imperfeição a lei porque essa pessoa quando ela tiver que a ter como atos dela ela vai simplesmente receber um corpinho adequado ao coraçãozinho que ela tem aos sentimentos que ela produziu as coisas que ela plantou ela vai ter que colher porque lembra esse né o plantio é de graça pode plantar com a tarde mas ninguém ninguém se desvia da coelha se plantou abacate vai colher abacate se você plantou duas potinhas de pimenta na briga então aqui da vida vindo que a mudança de posição serve para esse princípio educativo a primeira regra do ser humano mora muito integral certo antes de fazer qualquer analogia para isso resumindo também o texto de confuso que é dê o seu melhor certo e quando caso esses dois conceitos eu a pessoa que olho para a consequência do meu próximo e olho que aquilo que eu estou fazendo eu vou fazer o meu melhor certo eu estou me deparando com um mundo automaticamente regenerado ou não estou imagine eu esperava sair na rua e encontrar uma pessoa e esperar dela que ela me agrida eu vou sair na rua então quando eu saio na rua eu quero encontrar uma pessoa boa uma pessoa que faz o bem uma pessoa que prega o bem a pessoa que faz aquilo além da sua necessidade então está quase mais maluco do que todo está quase mais maluco do que certo complicou não então quando nós chegamos aqui não nos entendemos nós passamos pelo mundo mineral e pelo mundo vegetal antes de virarmos isso que nós estamos aqui hoje e nós aprendemos a ser hábeis a procurar o conforto eu vou dar um exemplo prático se nesse salão aqui tivesse 10 cadeiras com um prédio nos seus assentos quem iria sentar nas escadeiras alguém aqui porque nós aprendemos ao longo de nossas reencarnações a procurar o confronto isso é prático todo mundo aqui sempre procura o melhor pra si e pra sua família e deveria também procurar pra você o próximo mas a família não é meu próximo é por isso que você reencarna não é melhor porque você precisa tirar daqui o ensinamento a sua família a pessoa que está do seu lado o seu filho seu esposo seu namorado seu avô sua avó está na sua vida não é por causa ah mas eu nasci numa família complicada viu porque você precisa mudar o complicado que está em você em 2015 a perfeição da vida alheia não buscar certo então é preciso aprender agora nós buscarmos o bem nós temos que procurar agora a fazer o bem de boa forma isso é com cada um porque cada um tem suas particularidades cada um tem sua família cada um tem os seus objetivos e cada um todo mundo aqui não existe ninguém tá se vocês fecharem os olhos um pouquinho e pensarem naquela imperfeição que você não quer e nem você saiba nem que inclusive não é parte nem com Deus mas ele sabe tá fique sabendo isso você vai pensar nela agora de uma forma agressiva porque meu Deus eu ainda continuo fazendo isso continua porque você não é defeito questão 171 dos espíritos o que se torna um espírito na sua última reencarnação um espírito duro entendeu então a casa que hoje me oferta a bondade de eu exercer a prática de trabalhar para o bem que eu ofereci nessa palestra para vocês eu sou um espírito puro? não tá encarnado? seu esposo tá encarnado? seu filho tá encarnado? tá em perfeição então pedagogia para conturos indulgência para a perfeição da lei em perdão das ofensas porque perdão das ofensas gente porque não interessa o quanto a pessoa te ama ela vai me decepcionar um dia ela vai me decepcionar um dia então a pessoa tem um relacionamento ela não consegue perdoar ela não tá preparada ainda pra ter uma relação ela não está preparada ainda pra ter uma relação porque nós temos que colocar com a cabeça que não interessa o quanto a pessoa me ama ela vai nos decepcionar um dia certo? então quando retornando a alma quando eu saio na rua que eu procuro uma pessoa eu quero deparar com aquela pessoa boa não interessa se ela é católica não interessa se ela é espírita se ela é bandista se ela é tal não interessa eu estou me relacionando com a pessoa não com o que ela é eu tenho que extrair aquilo que ela pode me dar de melhor ou que eu posso oferecer de melhor pra ela porque nada por acaso acontece se nós estamos reunidos nesse salão aqui é que tem um objetivo eu de aprender com vocês e vocês de aprenderem alguma coisa nem seja o meu nome comigo certo? quando nós falamos nesse termo de fazer o bem e dar o seu melhor eu pergunto pra vocês qual é o objetivo do Espiritismo nas nossas vidas que é o tema da palestra de hoje qual o objetivo do Espiritismo? estou percebendo que tem alguns jovens aqui, né? vão perguntar qual é qual é o Espiritismo? eles falam não, qual é a tua, né? então qual é o Espiritismo? você já se perguntou isso? por que que eu me deparei nesta casa? por que que eu me deparei com um eu, no meu caso quando cheguei em 2015 aqui me deparei com um cidadão careca que é o João Paulo que é o presidente lá da Nuteaz me ofertando um livro um livro dos Espiritos então qual é o objetivo dele me entregar aquele livro? eu sair da minha casa eu sair do meu conforto e me tornar uma pessoa boa esse é o objetivo do Espiritismo é tornar um cidadão de alguém tornar uma pessoa boa mas Marcos você é uma pessoa boa? não questão 170 dos Espíritos não é? vou contê-lo agora o que se torna um Espírito na sua última reencarnação? Espírito puro eu estou aqui para a sua vida eu e vocês certo? então quando a pessoa quer se tornar uma pessoa boa depende da sua posição social não ele é um mesmo extremamente bom mas adianta ser só bom no que faz ele é uma pessoa boa um motorista de ônibus de Uber de táxi de moto que nós pegamos por ali você queria pegar um motorista ruim ou um motorista que seja uma pessoa boa então quanto a isso não interessa gente você é uma pessoa boa não interessa o seu status social não interessa a sua posição financeira não interessa o seu seu partido político nem a sua religião isso não interessa interessa a relação de você para com você mesmo para com Deus e para com o próximo que é o que nós vamos estudar aqui pra frente para que esse objetivo do espiritismo se torne uma coisa gradual nós vamos estudar então voltando para o tema fazer ao fundo o que eu gostaria que o outro me fizesse se você for observar foi 500 anos antes de Cristo e ele tem uma analogia analogia com o mandamento que Deus nos deixou dentro do mandamento lembra é a mulher se tornou dois amar a Deus a si de tudo e ao próximo como a si mesmo então amar ao próximo como a si mesmo nada nada não tire nem qual o que fazer para o próximo aquilo que você não gostaria que o próximo não fizesse sério confuso Jesus não vem ainda tá aí vem o Jesus aí eu pergunto papai Jesus é não você que serve para ele eu estou com uma vizinha do lado da minha casa que fala tão mal de mim aí eu falo para ele o que eu devo fazer Jesus fala olha aí mulher mas Jesus ela está delegrindo a imagem o senhor não está entendendo ele diz a que o senhor não está entendendo ela está falando de mim disso 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 e isso entendeu agora olha olha Jesus eu não queria lhe falar não mas essa pessoa já me agrediu fisicamente e aí eu vou continuar orando por ela não agora você vai orar e perdoar essa pessoa mas uma coisa mais enérgica assim uma agressão física leve não perdoa isso é de avança então confúcio devemos fazer 500 anos a moral Jesus nos traz o amor para o próximo ame ao próximo a si mesmo então faça para o próximo aquilo que você gostaria que o próximo me fizesse isso é Jesus então Jesus nos envia o Consolador que é uma das obras maravilhosas de Allan Kardec o item o homem de bem dentro do capítulo o sede perfeito certo então as características que eu vou explicar aqui em três blocos para não me ater muito que é como eu devo fazer para viver o bem o que eu devo fazer para viver o bem certo então o bem tem a ver com relações com relações certo então tem a relação de você com Deus tem a relação de você com você mesmo e tem a relação de você com o próximo se você estivesse no óculos a relação com Deus é a primordial se não sou eu não estou falando não tá rema lá na minha batida ele diz o seguinte a relação para com Deus ela interfere em todas as suas relações das suas vidas todas então se você não se relacionar bem com a figura de Deus pronto a outra relação de você para com você mesmo tem uma relação comigo mesmo eu em perfeições tem por isso que a gente sente tristeza por isso que a gente sente baixa estima por isso que a gente chega no derrubar na festa era essa festa era para vir passeio completo eu vim de permula diz é aquela pessoa que se enxerga no espelho e não se enxerga então essa relação de você para com você mesmo porque se você não gostar de você gente imagina o próximo imagina a sua relação agora com o próximo então aprenda uma coisa trate trate a sua relação com Deus você tratando a sua relação com Deus 100% a sua relação com você para com você mesmo está no caminho 100% aí vem a relação para com o próximo que é um pouquinho complicado bem complicado tá porque a relação para com o próximo ela nos traz um para com você ela nos traz uma palavra bíblica que nós confundimos muito confundimos não que é lembra no começo que eu falei que quando a gente se atende com a bíblia nós procuramos somente conceitos teológicos lembra da palavra do filho pródigo tinha um filho pródigo não tinha mas tinha um filho o segundo filho que era o filho egoístico porque quando o pródigo voltou o egoísmo se ateve além daquela daquela criatura então quando para isso nessa palavra do filho pródigo nós temos que tirar uma relação para com nós mesmo da seguinte maneira a lei de trabalho tem que ser imprescindível na nossa vida para nós parizarmos a relação de amigo comigo mesmo como diz minha filha o que vocês acham que estragam mais? a inchada do amigo que está pegando todo dia ou uma inchada que está guardada para utilizar futuramente? o que estraga mais? a tal utilização ou a outra? porque a inchada que está se utilizando quando a pessoa está utilizando e faz o bem com a sua ferramenta de trabalho como terminou o trabalho ele limpa a inchada e parece que aquela inchada fez uma tóxica porque está linda a inchada está lisinha o carro e bonitinho e aquela inchada que está guardada se vocês observarem a primeira coisa que acontece é apodrecer o carro e inferno já o metal então a sua relação vai com você procura fazer algo para você e para o próximo faça algo de útil para a sua vida pratique a atividade física pratique alguma coisa que lhe dá uma ânsia uma sensação de leveza porque não se engane quando a tristeza bate na nossa porta falta isso daqui o desespero ao parecer isso e consequentemente a depressão consequentemente o suicídio nós estamos em um país nós estamos num mundo hoje onde o ranking de mortes em suicídio está se igualando ao primeiro lugar se igualando ao primeiro lugar certo então a relação para eu e eu mesmo está tendo uma pequena falha mas não se engane o progresso está próximo o progresso da nossa vida ela anda nós podemos não observar é que nem o relógio o relógio você se atrasou para esse serviço o relógio parou não isso é o progresso você tem que se adaptar ao progresso porque se você se você não acompanhar não adianta você vai ficar estacionado a relação para com Deus ela tem três itens que são assim tanto quanto vergonhosos até de eu citar quando aconteceu o público na minha vida o primeiro é o afastamento de Deus o afastamento de Deus querem sentir a diferença cheguem em casa peguem uma peneira peguem uma bacia de água e deixem no canto e tenta transportar a água nessa peneira para um outro lugar o que vai acontecer? você vai conseguir? porque você está se afastando da água você não consegue mas quando você pega a peneira coloca a bacia e leva a bacia junto o que acontece? a peneira fica cheia ou não fica? fica porque você não se afastou da fonte então a sua relação para com Deus o afastamento traz isso a vida começa a ficar vazia aí vem a outra relação para com Deus a revolta por que eu estou aqui? por que eu? porque ele está com esse só comigo essa é a revolta essa é a outra relação que você tem com Deus que você tem que mudar e a outra é a guerra é você não vou não quero não tenho de novo não tenho então essas relações de estar com Deus vai milando a sua vida de uma forma tal que você não consegue trazer para si mesmo aquele ego de viver com a sua perfeição com o seu ânimo de ir com você para com o seu próximo também os três elementos que eu falei agora há pouco que está lá no livro o céu e o inferno pode operar o dia da futura nós temos que entender uma coisa se você não for capaz de perdoar como eu falei agora há pouco você não é capaz de ter um relacionamento certo? mas eu consigo ter um relacionamento sem perdoar beleza? mas lembra o que eu falei não interessa quando a pessoa te ama ela vai te ver não interessa então veja bem então eu tenho um relacionamento e estou praticando a prática do perdão mas eu estou praticando dentro da minha casa quantas e quantas vezes nós não vamos dormir brigado com o ente querido uma discussão leve porque ele queria assistir o jogo e ela disse que a novela aí não prevalece a última palavra que era a mulher é se senhora a gente tem o controle e vai no meio magoado principalmente se eu te me pego aí pronto eu não ofereci aquilo que o meu ditado vai ser na minha torcida valeu a pena o meu dia me perdeu e eu estou brigado mas o meu dia tem que vir em casa então se você não tem a capacidade de perdoar você não tem a capacidade de tomar a nossa vida certo a outra relação a outro elemento que é a indulgência que é aquilo que eu falei agora há pouco também que é sobre o espírito puro se você perdoa mas continua falando mal do seu vizinho que o defeito tem que vir em casa muito doce mas o meu vizinho é complicadinho mas o que faz é o que? ele está encarnado tem que ter indulgência mas não o que a gente faz? quanto mais gente vai escutar aquilo que eu tenho para falar para o meu vizinho não ou seja a prática da indulgência eu também estou afastando da minha vida e o terceiro elemento que é a penevolência para com todos gente penevolência para com todos vocês não tem que olhar o que a pessoa é o que a pessoa domina o que a pessoa tem para si porque hoje a sensação no Brasil eu falo isso porque é sério é a gente adorar a pessoa que está no problema não é problema não é problema não é problema então penevolência não é eu criar somente adoração àquele tipo de classe não eu sou feminista eu gosto de feminista ah se eu faço caindo aqui aqui os tipos são esporte náutico e santa cruz parece que o santa cruz está sem divisão então a gente vê para trás pessoas se matando caritinho caritinho o que vai acontecer com ele na próxima encarnação ela sou do esporte aí eu comia do mal quando tem um cara no tricolor que é o tricolor é o esporte no santa cruz na próxima reencarnação eu vou sair da maternidade com o orezinho usando a luz e o quarto todo enfeitado do coral veja bem como é bonito o processo educativo da reencarnação então penevolência dá para todos indulgência para me perder seu aluno e perdão das ofensas eu não vou ter que fazer então fazemos ah mas veja bem eu até tento ser uma pessoa boa eu até tento mas eu não consigo quem aqui levante as mãos quem aqui acredita na palavra tentar vou levantar a mão tentar eu vou me dar o prazer prazer por que? que eu estirtei essa palavra da minha vida e vou mostrar pra vocês porque quando a pessoa diz assim eu vou tentar ser uma pessoa boa vou tentar ou então os médicos tentaram de tudo eu vou explicar pra vocês agora com prática que essa palavra não existe a palavra tentar ela só existe no nosso ordenamento jurídico para penalizar uma pessoa que fez algo fez mas não conseguiu o resultado que é a tentativa de homicídio mas ele tentou matar não ele foi lá puxou o gatilho ele conseguiu? não por razão das aleias da sua vontade ele não conseguiu mas ele foi fez a prática ele executou então não existe eu tentar fazer o bem eu tentar fazer o mal é ou eu faço bem ou eu faço ou eu faço ou eu não faço qual o seu nome? seu nome quem? Genilson Genilson se eu puder me fazer um favor leva de mim segure-se aqui de uma mão assim com a pinça do peito pessoal bota o carro lá aqui embaixo tenta soltar Genilson Genilson o que aconteceu? o que aconteceu? tenta soltar de mão Genilson o que aconteceu? Genilson muda de cara em algum momento eu mandei Genilson soltar quem eu falei? Genilson tenta soltar Genilson simplesmente fez o que? soltou ele não tentou ou ele solta ou ele não solta não existe tentar entendeu? o que é que ele tentava? eu soltei e ele chegou até por trás e pegou entendeu? no ordenamento jurídico porque eu fiz algo fiz mas eu questionarei a minha vontade porque foi Genilson pegando mais embaixo eu não consumi o fato de derrubar o objeto então essa palavra tentar nas nossas vidas para fazer o bem ela não existe o médico eu tentei de tudo para trazer o seu filho de volta não ele fez de tudo ele fez o possível para trazer o meu filho de volta ah não conseguiu mas tentar ele não tentou certo? então fazer o bem ou fazer o mal ou você faz ou você não faz então esses três pilares da relação para o outro periolência inúgência periolência tem que ser uma prática interna nossa interna nossa por que? se você está fazendo está fazendo é tentando tá? uma relação para com Deus se você tem uma relação para com você mesmo e você tem uma relação para com o próximo parabéns porque você está conseguindo equilibrar essa relação então se você está conseguindo equilibrar mas ainda não conseguiu você está no caminho ah mas eu sou espírita isso é só um detalhe então sua relação para com Deus sua relação para com o outro sua relação para com você mesmo é que essa é a relação que você consegue chegar ao mais alto do grau do que Adam Kardec diz que mostrava esse tema ser um homem perfeito ser a pessoa de bem o resto ser espírita é só um instrumento muito obrigado nós agradecemos né ao nosso irmão Marcos pela palestra de hoje a gente tem um importante que vai agregar né alguns conhecimentos às nossas atitudes no viadinho então agora eu vou dar alguns avisos a vocês em seguida faremos a prece de encerramento e aqueles que desejam passar pelo passe podem permanecer nos seus assentos porque as meninas irão chamar de um por um então é como vocês sabem os atendimentos do espetáculo espiritual acontecem todas as quintas-feiras a partir das 19h e aos domingos a cada 15h aos domingos começa a partir das 8h da manhã no caso o próximo será de domingo agora a 8h na quarta-feira às 20h nós temos o estudo do livro dos espíritos que é aberto a todos estão todos convidados a eles que desejam participar do grupo e a campanha do Quilo nós escolhemos um sábado por mês que é previamente divulgado nas nossas redes para aqueles também que gostem que quiserem fazer parte da campanha do Quilo dos espíritos e convidados acontecem um sábado na tarde e a gente geralmente divulga com alguma antecedência na imagem da casa então vamos agora fechar nossos olhos e vir a Jesus e a Maria Santíssima agradecer pela presença deles pela presença da espiritual da minha amiga que ali se encontra eu estou orientando abençoando todos os trabalhadores que essa espiritualidade também acompanhe a todos nós o nosso caminho para a casa que abençoe nossos lares nossos familiares e aqueles a quem amamos que necessitam das mesmas da espiritualidade do nosso irmão maior que é Jesus e de nossa mãe que é Maria Santíssima que assim seja sábado O que é isso?